Carol Conká? Eita! Leva ou não leva para o quarto do líder? Carol, não vou levar a Carol do meu hoje não, não vou levar a Carol não, gosto da Carol, a gente já conversou depois do programa, a gente já se entendeu, tudo que tinha para se entender, a gente conversou, está tudo certo, estamos em paz, a gente não é amiga, mas a gente está colega, então a gente gosta da Carol, mas eu não vou levar não, a gente também não tem como ver, a gente não é a próxima. Se segue no Insta? Eu sigo ela, sigo ela, eu sigo, sigo a Carol, mas não é varia para o quarto comigo não, a gente não teria muito assunto eu acho, a gente conversar também. Imagina você, Gil e Carol olhando para o teto assim. É porque a gente gosta de um quarto, a gente vai ter as nossas coisas, as nossas maluquices na cabeça e criar as maluquices e conversar a fofoquinha, então acho que agora a gente não teria muito assunto não. Gostei, gostei, bom, está VIP esse quarto, está VIP, por enquanto está só a Gil do Vigor comigo, vem gente, quem será que a gente vai colocar mais aqui? Camila! Camila! Gente, eu estou gostando do meu quarto, acho bem VIP, não vou levar a Camila também não, a Camila acho que é um dos únicos participantes que eu não conversei, depois de sair do programa, conversei tipo assim só, porque ela também ficou até a final, né, eu já conversei ela com o dia ali, 101, depois eu não cheguei a conversar com a Camila, acho que o máximo deve ter acontecido algum comentário, alguma rede social, tipo assim, mas eu não conversei com a Camila. Então, não, nada contra ela também, gosto da Camila, mas a gente não está próximo assim, então não vou levar. Não está nesse quarto, Gil, Gil está ali, está o Gil e Sarah por enquanto. Eita, estou sentindo tudo para fofocar aí. Eu imagino um quarto cheio de bis, eles se enchendo de bis, branco, né, vai lá, próximo nome. Ouvindo Britney. Britney. Britney, tá com cerca. Eita, eita, vamos embora. E agora? Arthur! Arthur! Eu levo o Arthur comigo para o quarto do líder. Gosto muito do Arthur? Eu gosto muito do Arthur. Esse quarto eu gostei agora. Eu gosto muito. Porque o Arthur está próximo do Gil também, né? Tá, eles também estão próximos. Eu gosto muito do Arthur, eu levarei o Arthur comigo para o quarto do líder. Está lá no meu quarto do líder. Vocês se aproximaram bastante também, né, no final do programa, assim ou não? É engraçado, na real, a gente sempre foi muito próximo, às vezes no começo do programa, mas eu não sei por que aqui fora as pessoas não perceberam isso. A gente era muito amigo, tipo, de festa real, assim, eu e o Arthur. A gente ficava até o final sempre, todos os dias, até o final a gente sempre ficava. A gente sempre dançava muito junto nas festas. Achei que fora que eu acho que não sobressaiu muito isso, porque também era final de manhã, acho que o povo no caso já está de manhã. A gente sempre foi muito próximo lá dentro, assim, a gente sempre foi muito amigo lá dentro. Então o Arthur e o Levo, sim, gosto muito dele. É porque também é mó galera para interagir também, o povo vendo de fora, fala, ah, falou mais com ela, falou 55% do tempo com ela e gosta mais dela. É tipo isso, o povo acho que não tem muita noção de tudo o que acontece ali, gente, que é muita coisa que acontece, parece que não, mas é muita coisa.